Presidente Aportil, Flávio Cardoso Neves, até tem, governo foi na orientação a suspender atividade e aporto dele, também número caso positivo COVID-19, cada lorão continua aumenta e Timor-Leste. Atividade e aporto dele nem suspende o ONU e a lorão são restos nem fulano. Por si, quase teve passageiros, a minha cancela total. Também está até muito bem, tem suspeito, nem mostrando a lorão, quase saída. Então, e a técnica, e a técnica está atendendo muito bem, atupele a coordenação um dia, atupele a forrelação na FATIM, para ir a ver uma política, atupele a decidir sair, mas está a assura técnica, a assura ir a terreno. Tanto hoje, como esse hoje, passageiros, está quase lá, lá tudo lá, a lorão é o curso, mas para orar, não é bem, mas a roça ir a porto, se é lá o ativo na FATIM, atupele facilita na FATIM, para o necessário básico. Tanto hoje, para o curso, até hoje, já tem o tento, mas não se chama necessário básico, para a maná FATIM. Depois, a mina, ainda não, já organiza ela, já não sabe, mantém a operação, mas tem que ser, coberto, cuidado, até que ela, é uma sirene, que envolve a laranja, protege a sirene, até que ela, a habilidade, que se mora. Flávio esclarece, o roberlin na Croma, continua a operação, e ir a qualquer tempo, roditula a necessidade básica, barraioa no Atauru. Durante o estado de emergência, a portilha limita passageiros, barraioa no Atauru, no ramenos horário, para a semana ida, a operação da rua. Flávio Russo, a estúdio, atua beale, halo movimento nê cidade, σε idade, bodi beale, cumpri, regra x, govarnu niang, cona beale, prevene COVID-19, e timor-este, nivê barro x, ani setuleite x é men.